Música Bom, a loja está reinaugurando, já teve ouba nesse mesmo passo. Ela está voltando para esse bairro, que é um dos bairros mais conhecidos e famosos de Campinas. Para a gente é uma alegria muito grande estar voltando para o bairro de Taquarau. Montamos uma loja muito aconchegante, com foco maior na qualidade do produto e também no atendimento. Então agora depende de nós, encantar o nosso cliente. Então sejam bem-vindos e vocês vão ser surpreendidos com essa nova loja. Com muito mais frescor, com muito mais opções, com espaço ampliado. Isso para fidelizar e criar uma amizade e até um vínculo com os vizinhos do bairro e até com a cidade de Campinas. Música Meu nome é Alessandro, trabalho como supervisor. A minha trajetória já faz quase 11 anos. Eu cheguei trabalhando na Feira Limpa e fui desenvolvendo, tive grandes oportunidades. E é uma das coisas que o Obo ajuda muito, é uma escola, uma aprendizagem. Agora a gente tem que usar os equipamentos devido à epidemia e o Obo oferece para a gente. Música Abrir uma loja no período que estamos passando, pela pandemia que estamos passando, requer muitos cuidados. Temos na loja hoje vários pontos com álcool em gel, para tanto o nosso cliente como o nosso colaborador sentir mais seguro. Música Eu achei a entrada, né, que está super bem regulada. Tem a pessoa controlando a quantidade de pessoas que está entrando. Você já recebe um kit com essa máscara, um álcool em gel. Está super higienizada e bem controlada aí para evitar o Covid. Música Eu sou a Pri Barizou, sou consultora de imagem e influencer digital. Eu adoro o Obo, porque o Obo além de oferecer uma gama de produtos imensa, tem a linha deles, da linha Bem Querer. Então você encontra azeite, palmito, uma opção enorme de produtos. Cheguei aqui na loja nova do Obo, olha só, essa unidade do taparau está maravilhosa. E como vocês sabem, a seleção do Obo é incrível, os alimentos são impecáveis, as frutas já picadinhas. Tem coisa melhor? E a gente quer deixar um convite a todas as pessoas para conhecerem a nossa loja, que vão encontrar uma variedade muito grande de produtos saudáveis. Fácil localização, acesso, com estacionamento na loja também. O atendimento que a gente apresenta, está tudo muito bonito, está tudo muito aconchegante. E com certeza quem vier vai se sentir bem. E com o padrão Obo. E com o padrão Obo. E com o padrão. E com o padrão do Obo. E com o padrão. Obrigado.